Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Neste vídeo você está apresentando esse super pacote com mais de 5 mil vetores para o CorelDRAW. Ele abre a partir da versão X4, porém em algumas versões X3 pode abrir alguns vetores, mas ele é indicado para o CorelDRAW X4, a partir da versão X4. Vou apresentar alguns, você pode estar adquirindo aqui no Mercado Livre, vou deixar o link logo abaixo, por esse valor hoje aqui, com frete grátis, é um DVD contendo mais de 5 mil vetores, você pode comprar aqui através do Mercado Livre, ou também através aqui do PagSeguro. No PagSeguro vou deixar o link também logo abaixo aqui, e também tem um outro super pacote, por 5 reais de logomarcas, embora que as logomarcas são via download, por isso que são apenas 5 reais, eu vou deixar também o link logo abaixo. É isso daqui ó, o pacote com mais de mil, com mil vetores, com um arquivo na extensão CDR, para o CorelDRAW a partir da versão X3, X4 mais ou menos, mas é indicado também para X4, com mais de mil logotipos, todos os logotipos de marca que existe, fiz uma garimpa de várias marcas e reuni nesse super pacote, porém é via download apenas por 5 reais, valor único. E vou estar mostrando aqui esse super pacote, vou lá mostrar algumas dessas aqui ó, olha só a quantidade de vetores, para fazer tattoo, para fazer estampas, sandálias, camisetas, vários temas aqui, vou passar para a próxima, essa aqui é ideal para fazer tattoo, tá vendo ó, olha só, quantos vetores tem aqui, vou passar para a próxima, essa aqui já é colorida, essas borboletas aqui ó, da hora, fazer várias estampas de sandálias, enfim, o que você quiser, vou mostrar outra aqui rapidamente, para finalizar este vídeo aqui, essa apresentação desses vetores. em breve está voltando aqui, mostrando você um super pacote com mais de 50 mil vetores, isso daqui é alguns aqui de super heróis, mesclado com outros aqui, cadeira, enfim, vai, mas tem muito mesmo, agora vou estar mostrando os temas que tem aqui, olha só os temas, tem todos esses temas aqui, são 103 temas, 103 temas, abstrato, alimentos, animais, cachorro, tal, avisos, símbolos, bebidas, bicicletas, bocas, camisetas, caveiras, convite, debutantes, convite diverso, tem diploma, decorações, desenho de tv, tem florais, frutas, futebol, tem vários e vários aqui, modelos, medicina, mulheres fashion e aí por aí vai, então vou deixar o link logo abaixo, desse pacote com mil logotipos também, através do mercado do PagSeguro, as logotipas somente através do PagSeguro, via download, e também o link para você adquirir esse super pacote com mais de 5 mil vetores para o CorelDRAW, e também deixar o link do mercado aqui do PagSeguro, já já eu volto com super pacote de mais de 50 mil vetores, valeu, até mais, já já eu volto com novidades. Tchau.